Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Hoje a gente vai fazer uma iguaria que encanta milhares de pessoas, botecos do Brasil afora, restaurantes e tudo mais. É um escondidinho, só que agora em versão low-carb. Exatamente. A gente vai fazer um escondidinho low-carb à base de abóbora. Ele fica simplesmente uma delícia e a gente vai utilizar carne moída. Então, vamos mostrar como é que faz. A gente começa tendo aqui a abóbora cozida. Cozida, a gente vê se ela fizer bastante, vai ficar molinha. E amassamos ela no fundo de um recipiente. Não vamos dar um escondidinho. A gente tempera ela apenas com sal até o momento, porque pelo nosso paladar a abóbora sem nada é um pouquinho doce, né? Exatamente. Depois a gente vai cobrir essa fina camada de abóbora com mussarela. Sim, então vamos colocar aqui a mussarela. E o nosso recheio principal vai ser a base de carne moída com requeijão. Aqui a gente tem cerca de 400 gramas de carne moída cozidas e temperadas a gosto. E agora a gente vai misturar com isso um frasco de requeijão de 200 gramas. Quando a gente fala que a carne moída cozida e temperada a gosto, quer dizer que a gente usou sal, usou um pouquinho de pimenta, usou um pouquinho de cebola. Ela está temperada, basicamente. Mas não tem nenhum sabor muito forte ou marcante que a gente tenha utilizado. Não, e você pode usar o que você quiser. Se quiser colocar um pouco de pimenta também. É interessante notar que você não precisaria utilizar necessariamente a carne moída. Poderia ser carne seca desfiada, poderia ser frango desfiado. Enfim, linguiça finamente picada ou mesmo a linguiça moída, né? Qualquer tipo de coisa que ficasse assim bem soltinho para você poder misturar com requeijão e depois usar como creme para fazer o recheio do escondidinho. Porque o Guilherme já estava misturando bem o requeijão com a carne. Não, o cheiro está uma delícia. Realmente. Já estou animado para comer esse escondidinho. Agora você pode, depois que estiver homogêneo, claro, é só espalhar aqui em cima. E agora que a gente colocou o recheio, vamos esconder ele, né? É o nosso verdadeiro escondidinho, colocando aqui em cima. Agora a gente vai pôr um pouco de abóbora, igual tinha embaixo. E depois a gente vai cobrir com queijo e queijo ralado para gratinar. Ainda assim para ele espalhar bem. A gente fez mais uma camada com abóbora para esconder o nosso recheio. E agora a gente vai cobrir de novo com queijo mozzarela. E depois vamos pôr um pouco de parmesão para gratinar. Como todos os ingredientes já estão previamente cozidos, basicamente a gente vai levar no forno para gratinar o queijo que está por cima. Deve levar uns 10 minutinhos, né? A gente vai ficar de olho para deixar ele no ponto exato que a gente deseja. E já vou mostrar para vocês como é que fica. Bom, deixamos gratinando 10 minutinhos. Agora está aqui o nosso dado escondidinho. E nada melhor do que provar um pouquinho. Hum, o queijo está muito bom. E aí você tivesse aqui para provar, para sentir esse cheirinho. E com certeza ele dá fome até em que a gente está satisfeita. Esse é um dos perigos do escondidinho. Você come demais. Mas se ninguém vê não tem problema. Por isso que ele tinha um escondidinho. Está bem quente. Acabou de sair do forno. Hum, está muito bom. O gosto da abóbora é aparente. Os diferenciais dos escondidinhos tradicionais. Que são geralmente com batata, por exemplo. Mas está muito, muito gostoso. A gente ficou excelente. A carne moída com o requeijão foi uma ótima escolha. E esse queijinho para deixar de cima dá um toque especial. Não, realmente está sensacional. Nossa, eu particularmente adoro a mistura de abóbora com carne moída. E de requeijão com carne moída também. E aí como a gente fez tudo junto, ficou ainda melhor. Ficou sensacional, muito bom. Recomendo a todos que façam. Você pode falar isso de que está bem quente. Mas é muito difícil parar de comer porque ele está muito, muito bom. Não, não tem esse problema. A gente vai queimando a boca, mas vale a pena. É isso aí, Tanquinho e Tanquinho. A gente espera que vocês tenham gostado dessa receita. E a gente fez esse escondidinho pela primeira vez. Como parte do nosso cardápio de uma semana. A gente fez o vídeo inteiro mostrando como cozinhar em duas horas e meia. Para uma vez por uma semana. O vídeo está aqui do lado e você vai adorar. Eu tenho certeza que se você busca praticidade e sucesso no local. Você deveria ver esse vídeo. E se você não esquece, se inscreve aqui no Tanquinho. A gente se vê no próximo vídeo. A gente divulga o vídeo todas as segundas e quintas-feiras às 20 horas. Um forte abraço. Do senhor Tanquinho.